Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir à noite. Vamos agradecer, gente, nosso Deus, por tudo aí, por a vida, por a saúde, que Deus nos proteja, nos guarda, nos livra de todo mal, todo perigo. Seja bem-vindo mais um vídeo de pesca caipira, pesca de barranco. Eu gosto, por apelido de Madruga, filho Gustavo, por apelido de Chepetel, e o amigo aí, fã do canal aí, vem lá, Edinho. Nós de Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia, Minas Gerais, vai, hoje ele vai educar os brutos aí. Vai pegar só os brutos. É. Quantos quilos que eu vou pegar, Chepetel? Mil. Mil quilos? É, essa balança sua desangulou agora de vez mesmo. Vai pegar quantos, Chepetel? Os dez. Dez quilos. Deus não comoda, bora lá, Rio Guiraí, Mato Grosso do Sul. Olha, cuidado que aqui tem um barranco aqui, e... Pra não escorregar lá pra dentro, tá? Você pegou a minhoca, Chepetel? Sim. Ah, tá. Vai gritando pra espantar a onça. É o quê, Chepetel? Olha aí, gente. Olha só que ponto aqui, gente. Dá uma olhada nesse ponto aqui. Rapaz, aqui deve ter traído de... De cabelo nas costas. Olha aí. Olha aí, Chepetel. É. Primeiro do dia. E esse mandio grande, será que ele come peixe ou ele come só minhoca? Ele pega na isca de lambari também, o mandio grande, o mandio amarelo. Você já pegou traído aqui, Chepetel? Já. Ixi, já pegamos muita traída aqui. Chepetel pegou um aí também, Chepetel? Ué, não sabia não. Dá um grito. Uh! Olha aí. Chepetel pegou um também, ó. Quantos quilos? Os 10 quilos. E esse aqui, quantos quilos que eu peguei? Um quilo. O quê? O meu é mais grande, rapaz. Olha as ideias. Vou soltar ele. Solta lá. Uh! Pegou, Chepetel? Tá feito. Pera aí que eu vou... O que que é, será? Torovô. Não, o Chepetel... Aí, tu... Agora que eu quero que o Chepetel... O Edinho saiu do... Do enrosco, pegou... Quais 30 quilos, ó. Quantos quilos? 30. O Chepetel não prestou a balança dele. Olha lá, o Chepetel tá com um no enrosco lá também. Só que eu tenho que... Espera aí, Chepetel, que eu vou ajudar você. Só que o Chepetel vai me ensinar como é que eu tiro esse peixe do an, só que eu não dou conta não. Onde que eu tenho que colar a mão, Chepetel? Senhor, pegue ele com calma. Com calma? E o ferrão aí? É. Põe os dois dedos atrás do ferrão. Olha o ferrão aí te encostando. É. Mas ele encosta, mas tem que pegar os dedos por trás do an, só que eu vou tentar. Cuidado. Pega assim, ó. Aqui eu tenho que pegar aqui na frente? É. Daí tem que ficar quieto, né? É. Só não pode forçar. Aí, ele tá querendo me morder? Não, não. Eu tenho que pegar aqui? É. Com calma? Três anos depois. Ah, não. Aí não vai dar certo aquele balanço. Pega assim. Ui. Ó. Dá nele, Chorão. Ah, aqui por trás. Esse daqui não pica, não. Não, ele daqui não pica. Por trás do ferrão. Mas em cima ele tem outro, tá? Cuidado. Em cima das costas, é. Em cima das costas ele tem outro. Aqui que tem outro? Tem, só que tá abaixado. Não tem jeito de pôr a mão nesse peixe, não. Ele tem espinho. Tá abaixado. Conhece. Acompanha aí, gente. Mas desse lado aqui. Gente, peguei mais um aqui. Esse aqui saiu, até que mudou. Saiu diferente agora. Esse aqui é o mandi palmito. Mandi prata. Vim, tira ele ali. Pera aí que eu vou tirar o aí, senão você não sabe como é que tira o peixe. É. Do anzol. O ferrão dele tá aqui? Não, pode pegar, velho. Esse aqui ferrou também? Não, ferrou não. Ai uai, mas aí ele quer morder na gente. Pega, pega. Ele não ferrou não. Aí ferrou aí, isso aí em cima do ferrão dele. Não, esse aí não tem. Não ferrou esse aí? Esse aí não tem ferrão. Ele tem as asinhas de nadar e tudo, mas não tem ferrão. Esse é? Fica quieto aí, beijo. Não, é sério. É sério, não ferrou não é mesmo. Não precisa ficar com medo não. Aí, até que enfim, dei conta de tirar um. Ixi. Fica quieto. Esse é o melhor peixe que tem de você pegar ele, porque ele não... Ferrou. Ele não ferrou. Não machucar ele, porque você vai soltar ele. É. Agora eu vou conseguir, porque eu estou... Esse anzol aqui é daquele que... Ele segura bem. Só soltar ele. Vai, bruto. Pegar mais. Só. Mais um na pão da linha. Mais um. Capetel, estou perdendo. É o que mais está saindo aqui, ó. Mano, de chorão, ó. É do mesmo que você pegou aí, ó. Só que esse aqui é maior. Que é mais criado, ó. Esse bicho, né? A traíra não vai gostar. A carne dele parece uma borracha. É. O Superetel pegou uma traíra lá. Escapou, Fabrício? Escapou. Já já ele vai chamar ele na capa. Traz essa vara aqui para apanhar um anzol mais grande. Não, vou deixar ele só pegar essa. Ah, tá. Vamos lá. Acabou de perder uma trairona bruta aí. Não, o bonito é a puxada. É. Puxada é melhor que você pegar. Eu já fico satisfatório só com aquela puxada. Chama na capa. Gente, passei o munileto para o chapetel. O chapetel já pegou um. Quantos quilos esse aí? Três quilos. Três quilos. E, ó, esse aqui, ó, agora eu vou começar a brincar com as traíra. Aqui tem uma traíra aqui, gente, que já está dando um baile num pescador aqui. Não. Eu vou falar a verdade. Ela sobe dois metros para arriba lá na copa da árvore lá e cai de noé. Buf, dentro da água. Nós escapou quantas aí, ô Edson? Três. Agora eu vou mostrar para elas como é que, como é que pega a traíra, para esses pescadores. Ó, vou usar uma chumbada, uma boia e um pedaço de rabo de chorão. Bora lá. Aí, gente, ó. Tem uma bruta aqui. A hora que eu fui chamar ela, bater aqui a vara aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Ela veio, bocou na ponta da vara e subiu para a riba na água. Porque eu não estava filmando. Mais uma história de pescador. Acompanha aí. O serpentel pegou mais um aí, ó. Quantos quilos? Seis quilos. E o grito para espantar 11? Uhul! Aí, vamos que vamos aí, gente. Os bocudas estão espertos hoje mesmo, hein? Tá pulinho. É, fui bater a vara na água ali. Para chamar uma traíra. Ela veio e bocou na ponta da vara. Não veio de bocar na isca. Mas vamos que vamos aí. Pelo. Ó. Aí, gente. O Edinho saiu do enrosco. E o Edinho, ela tem ferrão não, né? Não, assim não tem ferrão não. Só a boca mesmo. E ela está mordendo até no capinho, ó. Aí, segurou... Não sabe que ela é violenta? Segurou a mordida no capinho, né? Ó o barulho. Não, ela está mordendo o capinho. Olha só, gente. Eu achei que era pequena. Aquela que eu coisei, eu acho... A que cortou o ozão, eu acho que era uma grandona. É. Aí, tem umas bitrelas aí que parecem pacu. Mostra para ela aqui, Daniel. Aqui, pessoal, ó. Ó. Quantos quilos? Dez quilos. Aí. Quantos quilos, Chepetel? Olha lá. Pegou um também, ó. O Chepetel pegou mais um aqui. Foi aonde? Aqui dentro, Chepetel? Aí. Quantos quilos, Chepetel? Dez quilos. Pega mais. Aí, gente. Vou lá na Chepetel, lá na frente. Ó. Lá, ó. Vamos ver se tem alguma bocuda ali. Eu estava escutando de lá. De lá de cima, eu estava ouvindo os peixes batendo aqui, ó. Vem aqui. Olha lá. Pegou outra, lá. Lá na ponta da árvore, ó. Olha lá. Outra piranha lá, tá vendo? Ui. Cuidado para não pôr. Aí, ó. Mais uma. Opa. Achei uma lagoa aqui beirando aqui, ó. Eu acho que vai ter umas bocudas aqui dentro, ó. Olha aí, gente. A água meia verde, ó. Vamos ver se eu consigo chegar até lá perto, ó. Olha que lagoa linda, gente. Ah! Falei? Ui, não cai não. que essa aqui é a única isca que eu vou ter. Peguei, mas tá lotada esse apetel e coisa de peixe. Aí, aí. Peguei a bruta, ó. Eu sabia que essa lagoa aqui ia ter. Tá deixando essa aqui pra isca, gente, que a isca tá acabando.